A Paz, eles se formaram ali, e quantos estão na faculdade, conseguindo estar na faculdade? Então, a Paz, ela sempre teve uma característica diferenciada. A Paz tem 45 anos, e nós já tivemos alunos que se formaram sim, porque agora que nós viramos escola básica, então agora que nós vamos poder certificar. A Paz nunca certificou, porque assim como agora a EFTA é apoio, nós éramos apoio da escolaridade. Então, nós não tínhamos o objetivo de certificar. O que nós fazíamos? O aluno ia na escola, quando ele terminava, ele ia fazer uma prova no SEAD, que era o antigo supletivo. Então, pelo município ou pelo estado, o aluno saía da Paz porque nunca foi certificado, não era possível certificar os termos apoio, e lá eles faziam a prova e entravam, continuavam o estudo. Então, tivemos vários alunos sim, até hoje em dia nós ainda temos alunos lá, e por isso que nós não temos a questão da faculdade, isso porque não cabe daí a nós, nós só encaminhamos, nós só continuamos. Eu acho que a Elisandre perguntou assim, os surdos, vocês têm uma estatística de quantos surdos que estudaram na Paz? Quantos anos um surdo fica na Paz estudando? Daí depende, porque por ser e já depende, por ser como antes era apoio, depende da dificuldade do próprio aluno. E você sabe se o aluno consegue ingressar na faculdade e sair daquele esquema de depois ter que ir para a linha de produção? Sim. Ele vai na faculdade, mais ou menos quantos surdos que conseguiram entrar na faculdade? Nós temos surdos que estão na faculdade, nós temos surdos que trabalham, nossos surdos são incluídos no mercado de trabalho. Tem a estatística, mais ou menos, a quantidade de surdos que ela quer saber? Olha, eu não tenho aqui, não posso te dizer aqui, não tenho aqui, mas nós temos dentro da nossa, até foi feito todo um levantamento no ano passado para a questão da escola básica, mas eu não tenho aqui, mas ela pode ir lá, a gente pode ir lá, está vendo sim. O Cris, quais são as funções que eles ocupam no mercado de trabalho, vocês sabem? Então, essa é uma grande briga nossa, porque até quando eu estive levando a nossa proposta para a França, na Unesco, que a nossa proposta foi exposta lá na Unesco, e lá eu pude ver como a escola, eles têm quase uma escola técnica para o surdo, não necessariamente nos modos que nós temos aqui, que é após o ensino médio. O surdo pode fazer trabalhos técnicos sem ter a questão da certificação, só que aqui a gente bate com a legislação. Então, daí eu venho a responder a sua pergunta. Hoje em dia, muitos surdos ainda estão realmente na questão mais baixa, assim, de... Língua, posicionais. Exatamente, né? Mas eu acho que agora, com a questão da letras livres, com a questão da formação, com a questão do bilinguismo, eu acho que tudo isso também vai ajudar para mudar esse universo. Porque eu acredito que o surdo não tem só que estar dentro de uma linha de produção. Ele pode ser autônomo, ele pode ter funções de trabalho autônomo, como ser cabeleireiro, como ser esteticista, ter empresa, né? Assim como nós conhecemos o Heben, que tem a sua empresa, e outros que têm a sua empresa, o Bruno, que é psicólogo. Então, eu acho que agora, com essa nova legislação, com essa nova posição, eu acho que a gente vai poder mudar esse trabalho do surdo. Confio muito nisso.